O Evangelho em 3 Minutos, com Mário Persona Na visita a Marta e Maria, no capítulo 10 de Lucas, nós vimos a importância de estar sempre próximo de Jesus, ouvindo a sua palavra. O capítulo 11 começa mostrando como devemos imitá-lo. Um discípulo vê Jesus orando e sente que deve fazer o mesmo. Senhor, ensina-nos a orar, pede ele a Jesus. Ele talvez ainda não esteja ciente de estar diante do próprio Filho de Deus, o Criador do Universo, e que o seu pedido é o mesmo que uma oração. Ele é logo atendido. Antes de entrarmos nos detalhes de como orar, é preciso entender algumas coisas. Você encontra na Bíblia pessoas orando a Deus, em sentido geral, ao Pai, em sentido particular, como Jesus irá ensinar aqui, e a Jesus, o Filho. Mas você nunca encontra alguém orando ao Espírito Santo. Portanto, dirigir-se ao Espírito Santo para orar, louvar ou adorar não tem fundamento bíblico, mesmo sabendo que ele é uma das três pessoas da Trindade. Outro ponto importante é o que Jesus ensina em Mateus 6, 7. Capítulo 6, versículo 7. As repetições, também conhecidas como rezas, podem ser encontradas nas religiões pagãs orientais, mas não tem fundamento bíblico. Alguém poderia alegar que no jardim do Getsemane, Jesus usou de repetições quando orou pela terceira vez dizendo as mesmas palavras. Isso está em Mateus 26, 44. Mas a diferença é clara. Numa reza repetitiva, são usadas frases pré-definidas, pré-fabricadas, que não têm relação direta com a necessidade daquele momento. As frases são usadas como palavras mágicas e não como pedidos de ajuda. Já a oração é uma conversa com Deus apresentando um pedido específico. Não há nada de errado em se apresentar um pedido mais de uma vez com as mesmas palavras. Até uma criança, quando quer ganhar um brinquedo, ela fica repetindo o seu desejo até ser atendida. Ela não pega uma frase genérica para repetir, pois seus pais não saberiam que presente lhe dá. Outro argumento é que muitas rezas são passagens bíblicas e trazem muito proveito quando repetidas. Porém, repetir a palavra de Deus não é falar com Deus, é ouvir o que Ele diz. Uma oração é falar com Ele, é recordar a benignidade dEle, a misericórdia, a sua graça, e também apresentar nossas dificuldades, fraquezas e necessidades. Como estas coisas diferem de pessoa para pessoa, não existem e nem podem existir duas orações completamente idênticas. Mas, se assim for, por que Jesus ensina aqui o Pai Nosso, que é repetido por milhares de pessoas? Não estaria Ele ensinando uma reza para ser repetida? Não. E basta você comparar esta passagem do capítulo 6, do capítulo 11 de Lucas, com a passagem do capítulo 6 de Mateus, para notar que são diferentes. O Espírito Santo mostrou, assim, que Jesus estava ensinando os discípulos a orar, e não dando a eles um script para ser repetido. Os detalhes e das instruções dadas por Jesus nós veremos, mas nos próximos três minutos.